Hey galerinha Simmer, aqui é a MisturaTubesSins Estamos de volta com o T-Sins 4 com a série Not So Berry E no episódio anterior as meninas fizeram um plano super travesso Se você não assistiu, assista, tá bem legal Eu vou deixar linkado aqui pra você assistir E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar Se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal Garanto que você vai gostar bastante Compartilhem esse vídeo com todo mundo E me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo Então no episódio passado eu falei pra vocês que nós iríamos nos mudar desta nossa casa Porque ela tá muito pequena, nós temos duas filhas crianças Que daqui a pouco vão virar adolescentes Então o tempo passa muito rápido Então eu já construí a casa delas Eu não sei se eu vou liberar o vídeo antes ou depois da construção da casa Mas talvez eu vou liberar hoje mesmo Se eu já não tiver liberado, tá? Então se eu já liberei é só excluir isso do seu pensamento Então se eu já liberei eu vou deixar linkado aqui também pra você assistir Caso não tenha assistido ainda, tá? Então meus amores A casa ficou super legal Eu tive que correr contra o tempo Eu não... Eu não fiz mais nada depois do último episódio, né? Eles estão até no mesmo lugar e tals É meia noite, né? De uma segunda-feira de verão Que nós vamos fazer a nossa mudança Eu vou fazer o tour junto com vocês Vou falar um pouco mais sobre ela, tá? Então eu vou colocar aqui pra Megan fazer as ondas De a gente mudar daqui Cadê? Mudar família e grupo Vamos, Megan Tem um espacinho também pra sorvete Gente, claro, né? Claro que tinha que ter A casa ficou super legal Eu gostei bastante Ela é no estilo loft também Então eu espero que vocês gostem Deixem aqui nos comentários depois O que vocês acharam da casa, tá? Que eu quero muito saber a opinião de vocês também Eu particularmente gosto Se eu pudesse morar num loft Eu ficaria super feliz, gente Então essa será a nossa nova casa E sim, é na mesma cidade Eu quis manter a cidade Só que uma localidade mais próxima da natureza, né? Então aqui já tem uma praia Pra lá tem uns matinhos Matinhos Pra lá tem uma mini floresta e tal Então por isso que eu quis mudar pra cá com as crianças Pra elas poderem brincar pra cá No campo e tudo mais Talvez eu possa mudar Esse lote que eu tinha feito Pra festa de aniversário Eu possa mudar Construir um mini parque assim Delas podem brincar e tal Então eu vou ver ainda o que eu faço Então vamos nos mudar Eu tenho que vender a minha mobília Pra eu conseguir morar aqui nessa casa nova Então mobiliada, tá tudo certo E vamos aceitar Então já chegamos aqui na nossa casa nova, tá? Eu vou pausar Pra as crianças não correr lá já Nem a sorvete, nem ninguém Porque eu quero mostrar Tá de noite, porém quando amanhecer Eu mostro de novo a fachada dela, tá? Então eu quis fazer uma coisa bem diferente Com a parte de cima Que é fazer tipo esses vazados aqui no telhado Foi tudo feito com uma cerquinha, tá? Que tem aqui no jogo mesmo Então eu mostro isso na parte da construção E eu gostei muito Eu não coloquei muitas árvores Nem muitos matinhos aqui Eu não coloquei quase nada de matinho Porque eu tava com medo de pesar muito, né? E eu não consegui jogar nessa casa Então eu reduzi, tá? Enquanto eu não compro uma placa de vídeo nova Porque eu estou pensando em comprar E também um novo processador Tudo pra ajudar e colaborar mais com o jogo Então eu vou poder ter mais CPs E também vou poder, né? Extravasar nas minhas casas Então esta daqui é a fachada dela Aqui do lado nós temos uma escada, né? Caso não queira entrar por aqui Entra pela parte de cima Agora que eu vi que pela parte de cima Nós vamos sair num lugar não correspondido Né? Mas eu me esqueci desse pequeno detalhe Digamos que é uma janela Gente, que louca Só agora que eu vi Então aqui tem a parte da porta Pra cá a janela é deitada Porque eu amei essa janela Eu achei ela maravilhosa Vou ficar com o dedo no tab Porque daí eu posso parar e mostrar direito Então aqui é a parte de trás Aqui nós temos uma pequena piscina, né? Não quis nada muito exagerado Já que os sims não nadam tanto, né? Eles não nadam quase nada Então temos aqui a parte pra sorvete, né? Pra ela brincar e deitar aqui fora Caso ela queira Temos aqui pra elas sentarem Pras crianças brincarem aqui no balanço E aqui pra fazer um churrasquinho básico E eu coloquei também o espantalho Pra que elas tenham mais amizade Não só elas Como a Megan e o Dylan, né? Então vamos para a parte de dentro Calma aí que é muita emoção Né? Então aqui é a nossa sala Eu achei que ficou super aconchegante Eu coloquei um piso grosso, sabe? De chão grosso, sabe? Olha Esse pisão aqui, ó Maravilhoso Eu ia deixar sem piso Mas daí, né? Com o piso que vem já Natural do jogo mesmo E... Aí eu decidi colocar esse por cima, né? Eu não sei se aquele Significa um concreto aqui pra eles Ou uma coisa mal acabada, sabe? Então eu coloquei esse piso por cima aqui E eu gostei bastante do resultado Eu sempre coloco piso de madeira, né? Então aqui nessa casa Eu quis fazer uma coisa diferente Então essa daqui é a minha sala Pequenina Mas com muito amor e carinho Falando em amor e carinho, meus amores Se... Eu vou dar play aqui pra eles Ir entrando na casa Fazendo o que eles quiserem Enquanto, né? Eu vou mostrando pra vocês Então, meus amores Deixem o seu like E compartilhem muito esse vídeo Porque essa casa Eu tive que correr contra o tempo Eu gravei até as 3 da manhã Pra conseguir fazer Acordei cedo pra gravar esse vídeo Então... Sabe? Valeu super a pena fazer Claro, com certeza Mas eu preciso que vocês me ajudem Com o seu like Compartilhando o vídeo Tanto esse vídeo aqui Quanto o vídeo O próprio vídeo da casa Vocês não sabem o quanto isso me ajuda Então se vocês puderem fazer isso Caso tenham esquecido Né? Não custa nada Não cai o dedo Que bom, né? Então aqui É a partezinha Onde temos o nosso Eu acho que é um Aquecedor, né? Eu não sei Porque aqui no Brasil A gente não tem, né? Então... Né? Pelo menos a parte Onde eu moro Eu não tenho Nunca vi desses Pode ser que tenha Pode Mas eu nunca vi Então aqui tem a parte da escada Aqui atrás Opa Aqui atrás Temos um quadro Super bonitinho Pra cá temos esse corredor Que não ficou vazio Nem sem graça Temos livros Uma poltrona maravilhosa Temos essa lareira Para os dias de frio Né? Temos uma na sala também Coloquei o termostato Aqui tem um lugar Para eles sentarem Aqui vem a cozinha A cozinha não é Em conceito aberto Porém Né? Ela tem essa divisória Maravilhosa Então da sala A gente consegue ver a cozinha E da cozinha A gente consegue ver a sala Então eu gostei super De fazer isso Porque ficou bem bonito Fora que a sala Você consegue ver Do corredor Cara Quando eu fiz isso Eu falei Não acredito Que ficou bom Ficou muito bom Gostei bastante Então aqui A parte da frente Da cozinha Também não quis Acrescentar muitos balcões Né? Não ia caber também Então eu coloquei só esses Aqui eu não lotei de coisa Para eles conseguirem cozinhar Né? Deixa eu colocar a Megan Já para fazer alguma coisa Porque o pessoal deve estar varado Na fome Né? Então eu vou colocar aqui Para ela Deixa eu ver Pode ser um macarrão com queijo Vem Megan Então essa aqui É a minha cozinha E eu coloquei essa mesa De cinco cadeiras Era de seis Mas como eu encostei na janela Né? Não tem problema E coloquei também Esse bar Aqui na cozinha mesmo Que eu gostei bastante E aqui um quadro Onde as crianças É um quadro negro Né? Uma lousa Que é onde as crianças Podem desenhar Tá? É simbólico Aqui Opa! Esqueci de um detalhe Aqui é muito importante Temos uma porta E para cá nós damos de cara Com a nossa lavanderia Tá? Que ficou bem aconchegante Né? Ficou bem pequenininha Coloquei a máquina empilhada Eu ia colocar uma do lado da outra Mas eu preferi deixar assim Será que você vai vir lavar aqui? Ótimo, Dylan Parabéns, viu? Vou ter que bloquear a entrada dele, gente Então aqui atrás Também tem umas decorações E claro Um cestinho aqui de roupa fedida Né? Roupa suja Tá? Agora vamos pra frente Agora eu posso Aqui é o nosso banheiro, tá? Eu também não coloquei muita coisa Pra não pesar Tá? Então esse aqui é o nosso banheiro Tem o espelho e tal Aqui temos a privada desenha E claro Um cesto de roupa Né? Aqui fora Eu já mostrei Já mostrei aqui fora Então vamos para a parte de cima Muito importante também da casa Uma área muito importante Então aqui nós temos um corredorzinho Que dá de cara aqui Com o quarto da Megan Né? O quarto dela eu quis Colocar essa cor Porque é um tom meio Menta Puxado pro azul Né? Eu sei que vocês vão falar Que puxado pro azul Mas é mesmo Então eu quis colocar Porque combina com ela E com o Dylan, né? Aí aqui tem a mesa Do computador Tem aqui a parte Da É... Como que fala? Da cômoda e tal Temos o espelho Mas é... Enferrujado Sabe? Pode estar tétano Pode? Mas eu coloquei Porque é bonito E aqui a cama de casal Que ficou maravilhosa Eu gostei muito desse quarto Eles estavam acostumados Com o quarto mais aberto, né? Então aqui Essa é a visão Pra lá do corredor Aqui o piso do corredor É igual A parte de baixo, tá? É um chão Mais grosso mesmo Aí aqui nós temos Essa decoração É um aparador que diz, né? Temos um aparador aqui Pra cá nós temos Mais coisinhas Da sorvete Que eu preciso colocar Oxe! A sorvete tá mal Meu Jesus Eu tô moscando aqui Deixa eu encher o pote de comida E chamar ela pra comer Mega Por favor, né? Vamos cuidar da sorvete Aqui nós temos Um banheiro Né? Temos o chuveiro A privadinha Aqui Um cesto de roupa Aqui já tem roupa Né? Suja aqui dentro E essa pia maravilhosa Que eu nunca tinha usado Primeira vez que eu usei Eu gostei bastante Tanto é que tem Geralmente eu faço Meu banheiro Igual, né? Na parte de baixo Na parte de cima Mudando as posições, né? Então tá Pra cá nós temos O quarto da Melanie Da Melanie não Da Julie Né? A Julie que tá dormindo aqui Gente! A Julie adivinhou, cara Então esse é o quarto Da Julie, tá? Ela fica nessa parte Com essa janela Assim Se ela olhar pra baixo Ela vê a mãe dela Cozinhando É incrível Pra cá nós temos Uma escrivaninha Com o PC, né? Agora elas são crianças Vão precisar pra escola E tudo mais Aqui tem a parte Pra ela brincar, né? A caixinha de brinquedos E o ursinho E pra cá Nós temos a cama Gente, eu quis usar Esse papo de parede Porque eu achei ele incrível E também Esse quadro Digamos assim, né? É um quadro de tecido Que eu achei lindo Então eu quis colocar Nessa casa de novo, tá? E eu fiz uma decoração Mais puxada pro vermelho Já que essa geração É rosê Rosê, meus amores Eu vi gente falando Rosê, gente É da rosa Rosa vermelha Tá bom? Então por isso Que fala rosê Mas o rosê Significa rosa vermelha Então por isso Que essa geração É vermelha Então vindo pra cá O último quarto Temos o quarto Da Melanie O Dylan já tá tirando O cochilo Tudo que eu coloquei No quarto Da Julie Eu coloquei No quarto Da Melanie, tá? Então esse é o quarto Dela super fofinho Só mudei a cor do piso Dela um pouquinho Mais claro Né? Mas basicamente É isso, gente Essa daqui É a nossa casa Você vai ficar ligando tudo Ué? Fiz uma pausa Né? Básica E de leves Para minha tosse Porque às vezes Quando eu falo demais Eu Dá vontade de tossir Natural Ó, tá amanhecendo Deixa eu mostrar pra vocês Né? Bem melhor Pra gente enxergar Aqui a casa Então Essa é a fachada Dela Gente Cara Eu fiquei super feliz E feliz E mais feliz ainda Porque não tá travando Esse era o meu maior medo Sabe? Mas tá tudo certo Todo mundo tá de boas Aqui Cadê você Melanie? Foi fazer o que? Ela tá aqui no banheiro Lavando a mão Tá, tá tudo certo Talvez Eu vou colocar Algumas jardineiras Aqui do lado de fora Sabe? Nessa parte Pra gente fazer Algumas plantações E tals Né? Deixa eu já Redefinir Predefinir aqui As camas Como a Julie tá dormindo Mas mesmo assim Eu vou colocar Pra ela É Que essa cama é dela Então Peraí Não Não é pra clicar No travesseiro Remedicar posse Depois você come Tá filha? São 6 horas da manhã Agora Né? Os meus As minhas filhas Vão pra escola Pela primeira vez Hoje Gente Que incrível Não 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 é muito Incrível Não Mas Mas é a vida Nós temos que estudar É Né gente Poxa Deixa eu colocar aqui Pra ela Reivindicar posse E pros dois Não precisam Porque daí Eles já vão saber Que aquela cama É deles Aquela cama de casal Quarto maior Então tá Já tá tudo Redefinido Os dois aqui No love A Megan Vem chamar ele E falaram que O Dylan Tinha traído a Megan Mas não gente Não foi o Dylan A Megan Antes de namorar o Dylan Era uma pessoa Muito peguenta Ela pegava todo mundo Então Ela tinha ficado Com Como é o nome dele? Com o Sérgio? Não Com o Paulo Ela tinha ficado Com o Paulo E o que você tá fazendo Em cima da comida Sorvete? Pelo amor Pelo amor de Deus Deixa eu guardar Pronto Então ela tinha ficado Com o Paulo O que você quer fazer? Abraçar Gente Sozinha Eu não coloquei nada Ela quer abraçar O sorvete Que coisa linda Megan Quanto amor Nesse seu coração Então Deixa eu terminar Senão eu nunca vou terminar A frase Ela ficava com o Paulo Na época E a gente não terminou O relacionamento com ele Simplesmente Foi parando de ver Foi parando de se falar Então A gente convidou ele Pra festa das gêmeas E ele tava lá Flertando com outra pessoa E a Megan Sentiu ciúmes Que é uma coisa natural Do Sims Não que ela goste dele Tá bom? Deixando bem claro Mas como ela tinha uma coisa com ele Ela sentiu ciúmes Não foi o Dylan Tá? Por isso que Eu fiquei tranquila Eu até falei no vídeo Então se você não viu Veja Porque Ele não traiu nada E isso é muito Muito bom O Dylan É um carinha Fiel Até agora Pelo menos Né? Até agora tá bom Deixa eu encher essa tigela Aqui também Vamos encher tudo Tem uma tigela Aqui fora Você tem que ficar Preparado Né? O animal pode ter fome Em qualquer ambiente Da sua casa Então é bom Sempre ter várias tigelas Né? De sua comida De preferência Vamos lá fora também Olha Toda linda Maravilhosa Gente Provavelmente Eu vou dar a festa De aniversário deles Né? Aqui nessa casa O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês Porque daí Né? A gente aproveita E mostra a casa nova Para os amigos Inimigo Inimigo também Porque eu convido Sabe? Só para a pessoa ver Que a Negan Está de boa Né? Ó Ainda sobrou 27 mil Para a gente Mais do que na outra casa Estranho, né? Mas eu tive que vender Tá certo Tá certo Tá tudo certo Em nossa vida Que pena que os carros Não funcionam, né? Eu queria muito Estar de carro aqui Igual no C6-3 Era muito legal Que roupa é essa, meninas? Ah, tá É a roupa de verão Eu esqueci Vocês estão indo Para a escola? Gente Que roupa da hora Para ir para a escola, hein? Chinelo Ó Ótimo Aí depois Volta sem dedão Para casa A culpa é da mãe Boa aula, gêmeas Né? Primeiro dia de aula Nós temos que desejar Boa sorte Com certeza Vamos no banheiro, Mega? Você está apertada aí, hein? Então depois Você vem usar o banheiro Ela vai deixar isso Em qualquer lugar Aqui em cima Daí já vai começar A ficar coisa espalhada Pela casa E aquela beleza Como está muito quente O verão aqui Está estraçalhando, hein? Meu Jesus Olha como está quente O termômetro está vermelho Então eu vou colocar aqui Para ela mudar o termostato Vamos deixar A definir termostato Termostato, Isabelle É assim que se fala E aqui No mais frio Né? Ambos Não O mais quente economiza E o mais frio Gasta mais Mas não tem problema A gente trabalha para isso Para gastar, né? Cadê sua sensação boa? Aqui, ó Ar condicionado Refrescante Que maravilha, né, gente? E pensar que nos Estados Unidos Já tem tudo, né? A pessoa já pensa em tudo Pensa no inverno Pensa no verão Tempiso aquecido Uma maravilha Claro que eu acho que Não sei se são todas as casas Mas provavelmente são Então o Dylan foi trabalhar Megan Você não trabalha hoje? Segunda-feira? Trabalha Mas só às 10 da manhã Então ela vai ficar aqui De boas Deixa eu ver se temos boas Né? Bastante prato de comida Não 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 Quero abrir a geladeira Né? Só temos duas porções Então eu acho que eu vou tentar Fazer uma salada de frutas Tamanho de festa Vamos lá Antes que dê o horário de trabalho Né? Cadê você, sorvete? Nossa, cadê ela? Ah, tá aqui Meu Jesus Você gostou da cozinha, né, sorvete? Você não consegue cozinhar aqui em cima? Ou é por causa do sorvete? É por causa do sorvete Que ela vai subir na bancada Olha que maravilha Ah, o que aconteceu? Falha na peça Infelizmente Nenhum aluno acreditou Que as respostas da prova Eram verdadeiras Com uma pilha de papel Encalhada nas mãos Julie tentou esconder o material da peça Mas foi flagrada pelo Por um professor Julie recebeu uma lição de casa extra Como punição pela peça Cara, não deu certo Se vocês ouvirem esse barulho É minha dog Né? Fala oi, bebê Ei É minha doguinha Então foi ela Ela tá aqui comigo Então, gente Eu não vou acompanhar Eu vou encerrar o vídeo por aqui Mas a peça não deu certo Nós vamos continuar depois Vamos fazer muito mais peças Por aí Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Desse episódio E da casa Deixem aqui nos comentários Que vocês acharam Não se esqueçam de deixar o seu like E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau 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 Tchau